De tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Pai, eu não posso perder minha essência Nem querer viver de aparência Pai, eu preciso viver o que a palavra diz E não me esquecer da minha raiz Pai, fui gerado na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer Não me deixe esquecer De onde sair, pra que eu vim Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração Guarda meu coração Não quero viver de aparência Não posso perder minha essência Guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Pai, fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Pai, fui gerado na simplicidade E não posso viver de vaidade Pai, um pedido eu preciso fazer E não me deixe esquecer E não me deixe esquecer De onde sair, pra que eu fui Seu propósito eu preciso cumprir Guarda meu coração Guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de aparência Não posso perder minha essência Guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Fui gerado na simplicidade Guarda meu coração Pai, enganou-os em meu coração Mas eu faço essa oração Não me deixe perder de ti, não Pai, abra mão do meu eu Quero viver pra Deus Por favor, cuida de mim Guarda meu coração Guarda meu coração Guarda meu coração Não quero viver de aparência Não posso perder minha essência Guarda meu coração Guarda meu coração Guarda meu coração Guarda meu coração Não posso viver de vaidade Legenda Adriana Zanotto